Ó, lógico, ó. Davi, tenho 16 anos, já estou empreendendo. Legal. Qual dica você daria pra mim? Tenho muitos sonhos, mas tenho medo de não conseguir. Não terceirize a visão que você tem sobre você pras outras pessoas. Esse é o pior veneno que você pode tomar. Toda vez que alguém me pedir uma dica, eu vou responder essa mesma coisa. Toda santa vez. Porque é a parada mais importante que você precisa sacar da tua vida. O que que acontece? Presta atenção, a lógica. Vamos entender. Seguinte, você terceiriza a visão que você tem sobre você pra outra pessoa. O cara fala merda sobre você, você aceita. Os teus resultados são proporcionais ao nível de pensamento que você tem e à visão que você tem sobre você. Você, na prática, vai ter o resultado que o cara falou. Se o cara falar que você era um merda, você vai ter resultados merdas. Você vai comprovar o pensamento que o cara tinha sobre você. Isso reforça a crença que fica difícil pra caralho quebrar depois. Então começa desde o princípio para antecerizar a visão que você tem sobre você pra outras pessoas. Não, mas eu vou te fazer uma provocação agora. Eu tô tentando entrar na cabeça do nosso amigo lá. Do cara de arte. Do Eduardo. O Eduardo, ele vai ouvir você falar e ele vai sentar na cama dele e ele vai mentalizar. A partir de hoje, não vou mais me importar com a opinião dos outros. Só que ele vai acordar o dia seguinte e ele não vai conseguir. Porque isso é, tá na mente. Então, tem uma parada neurolinguística aí que é de reforço positivo em cima das suas crenças. Cara, é isso que ele quer saber. Qual que é a técnica? Porque ele tenta isso todo dia e ele não consegue. Cara, de verdade. Aí eu vou estar sendo hipócrita se eu te falar porque eu não uso porra nenhuma dessa, cara. Eu só acredito que é e é, tá ligado? Mas tá ligado que a mente é poderosa, né, cara? Não é do dia pra noite a parada. Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica, eu tenho uma dica pro Edu. Edu, acho que, cara, você pode seguir várias frentes, né, do que você se propõe a fazer. Uma delas, se você é um cara que não confia ainda no seu trabalho, comece pequeno. Então, você quer vender camiseta. Não fala assim, ah, eu quero vender no mês que vem 20 camisetas. Fala, eu quero vender uma. Aí você vai vender uma, você vai se sentir mais confiante a vender duas e você vai vender duas. E aí três. Então, você controla a sua ansiedade em relação aonde você acha que você pode chegar. A outra versão que você pode criar, que é o que serve muito pra mim, é eu, em geral, eu falho 100% das vezes. Só que eu lido bem com isso, com a falha. Então, eu ponho metas tão loucas e distantes, que quando eu falho, eu ainda fiz um bagulho muito da hora. Então, depende muito se você se conhecer, acho que é muito do que o David tá falando, se conheça. E encontre qual que é o gatilho que vai te levar pra frente, independente se é falhar sempre, mas sabendo que você tá falhando e indo pra frente. Ou acertar sempre, sabendo que você vai dar um passo, depois outro, depois outro e assim, consecutivamente. Tem uma parada muito foda, velho, que mudou a minha vida. É começar a valorizar e enxergar os micro-resultados. Porque eu apenas valorizava as macro-conquistas. E aí, quando eu comecei a ver que um passo de cada dia, cada pequena conquista, que ia somatizando e se tornava uma grande conquista, é também uma conquista. E isso traz o sentimento de noção de quem você é e noção do teu poder, noção do nível de resultado que você pode ter na tua vida. Essa parada é muito foda. Tem um ditado que eu acho fodido. E aí, não digo projeto, é a vida, na vida. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Como ele, velho, brincadeira. Já disse o Chaves. Quando você quiser progresso, pense pequeno. Quando você quiser planos... Sonho grande. Sonho grande. Já dizia Leman. Já dizia Bob Marley. Mentira. Bob Marley dizia mentira.